oh esse aqui é o vinizin77 ah iaii joga na jaga não vai me levar eu vou viver minha paciência está caindo é isso que é divertido minha paciência está caindo é isso que é divertido minha paciência está caindo nossa senhora esses caras não vão me preparar na boca eu estou perdendo eu estou perdendo eu estou perdendo eu estou eu estou perdendo é isso que acontece Nossa Isso aqui, isso aqui Isso aqui é Isso aqui deveria ser crime, né, cara? Pô, tu pina no cara de costa O cara vai te matar É depressivo Uma play dessa, né? É muito depressivo, cara Tu fala, não No mínimo vou pegar uma aqui antes de morrer, né? Aí ele vai, pina e morre pro cara ainda Quebrou, né? É foda Ainda mais quando alguém tá na tua tela Tá aí, foda E geralmente na minha É a transmissão que tá na minha tela Só pra passar vergonha pra muita gente Quebrou Doi Z-Personam do cara Ó, a 3x dele é boa, cara Ó, a 3x dele é aquela 3x objetiva, né? Nossa, ele acertou pulo É aquele famoso Meu Deus do céu, deu certo Agora só tá eu e ele aqui Tá todo mundo do outro lado do muro Nossa, cara, ele tá no pré-fire ainda O menino joga bem, cara Ele joga bem Ele joga bem, ele joga bem também Vini Zin 7x7 Ele finalizou jogando qual time? Ele é desse time, GH Vini Zin 7x7K Da hora, legal Então, o menino joga bem também A 3x do céu Vini Zin 8x Então, eu vou lá A 3x do céu